Quando a aurora abre a porta do céu Que faz tanto bem, que é da cor de gulmão Que cheira tão bem, que exala o telã Que prova também o gozo da maçã Que cheira tão bem, que exala o telã Que prova também o gozo da maçã Assim eu vivo quando você aparece Tão bem feito a pontinha de um iceberg Meu mar me esquenta um pouco pra você ver Como eu me derreto por você Assim eu fico quando você aparece Tão bem feito a pontinha de um iceberg Meu mar me esquenta um pouco pra você ver O que eu derreto dentro de você Quando a aurora abre a porta do céu Para o sol sair, o cabelo do sol Inaugura amanhã Que faz tanto bem, que é da cor de gulmão Que cheira tão bem, que exala o telã Que prova também o gozo da maçã Que cheira tão bem, exala o telã Que prova também o gozo da maçã Assim eu vivo quando você aparece Tão bem feito a pontinha de um iceberg Teu mar me esquenta um iceberg Meu mar me esquenta um pouco pra você ver Como eu me derreto por você Assim eu vivo quando você aparece Tão bem feito a pontinha de um iceberg Meu mar, esquente um pouco pra você ver Que eu derreto dentro de você Quando a aurora abre a porta do céu Para o sol sair, o carro do sol inaugura a manhã